Girando, girando, tem mais informação agora pra você, Guilherme Alves, chegando agora ao vivo, né? A movimentação nas estradas nessa época de festas acaba chamando atenção para uma outra questão, é o transporte clandestino. Ali nas proximidades do Terminal Rodoviário de Goiânia é cheio de galpões, garagens, ônibus, guichês que vendem passagens de ônibus clandestinos. E o Guilherme vai falar como é que está sendo a fiscalização e até mesmo o alerta pra você que ainda vai pegar a estrada. Guilherme, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Aluares, boa tarde pra todo mundo assistindo a gente. A NTT está de olho nessa situação, inclusive na semana passada, pra combater toda essa questão dos veículos clandestinos, mais ou menos 13 veículos foram apreendidos. Agora, o olhar das equipes está aqui pro Terminal Rodoviário de Goiânia, porque, como a gente observa, tem muita gente por aqui nesse momento indo viajar, indo rever a família, e essa viagem precisa... É, o Guilherme mostrando a situação, né, porque nessa época do ano, infelizmente, muitas pessoas acabam pagando mais barato em um ônibus que não tem autorização, que, na verdade, nem uma empresa, né, em muitos casos, o ônibus está no nome de uma pessoa física, não tem seguro, não tem garantia, e quando acontece uma tragédia, como já aconteceu várias vezes, infelizmente, as vítimas ficam desprotegidas. Então, a gente está acompanhando esse caso, a situação é complicada, porque a oferta, né, a oferta de transporte é muito grande, e tem, inclusive, pessoas que ficam ali aliciando passageiros no Terminal Rodoviário de Goiânia, prometendo e oferecendo passagens mais baratas. Tchau, 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 tchau.